Os armes de confinamento de controle Blade and Fly Motor 4 Tempo 130 Tanto Tiger O Lame está torto O Lame está torto O Lame está torto O Lame está aqui Ele dá um pouquinho al menos Vento Lento Vai assim Será que é bom? Do outro lado Virou o vento Não vai né?